Atenção moçada, chá cutuba chegou, mas quem dá receita sou eu! O chá é o chá que tem um topinhão de cheiro, a mesinha milagrosa que corotou minha ribeiro, que tava no cachorro reagiu, ficou de pé, que saiu de minha lado perseguindo a mulher. O chá é o chá que tem um topinhão de cheiro, a mesinha milagrosa que corotou minha ribeiro, por um litro bem medido em cabacinha, dei a casa dos garotes e o que tá cheio de galinha, falei o sacrifício de o Diga Nazaré, pra curar minha lezeira foi bastão tomar colher. Atenção moçada, chá é o chá que tem um topinhão de cheiro, a mesinha milagrosa que tem um topinhão de cheiro, pra ali ser franca bebo de chá, mas não tô lendo chá, eu gosto de mulher. Atenção moçada, chá é o chá que tem um topinhão de cheiro, a mesinha milagrosa que tem um topinhão de cheiro, pra ali ser franca bebo de chá, mas não tô lendo chá, eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Oxê! Eu gosto de mulher. Quem é que não gosta? Eu gosto de mulher. Eita coisinha boinha. Eu gosto de mulher. 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 Eu gosto de mulher.